Lua cheia, torcida gritando Estava tudo preparado para uma grande festa Festa que começou antes do primeiro minuto Cruzamento de André Luiz e o zagueiro Marcos Vinícius fez contra 1 a 0 Leão E a festa continuou poucos minutos depois Caion recebeu o passe e fez o segundo Aos 12 minutos, contra-ataque do Mirassol Caion ganhou uma corrida de Márcio Araújo e fez o terceiro Perdendo de 3 a 0, o técnico do Palmeiras trocou Charles por Rony Alteração que deu resultado E a reação começou com Caio, que desviou de cabeça Poucos minutos depois, Rony recebeu a bola Girou e bateu no cantinho Era o segundo do Palmeiras A reação do Palmeiras fez o time do Mirassol se reunir no centro de campo E não é que deu certo Na cobrança de falta, Leomir fez um golaço E não parou por aí Medina ganhou a disputa com Juninho E tocou por cobertura Fazendo 5 a 2 para o Mirassol E ainda havia espaço para mais um Camilo recebeu sozinho e tocou na saída de Fernando Praz Que nada pôde fazer Era o sexto do Mirassol Intervalo de jogo E há muito tempo não se via uma torcida do Mirassol tão empolgada com o time Não é pra menos Afinal de contas, o placar do primeiro tempo foi de 6 para o time da casa E 2 para o todo poderoso Palmeiras Eu tô achando maravilhoso, né? Muito bom Primeira vez que eu vejo um jogo com tantos gols no primeiro tempo Maravilhoso, né? Até que enfim, tava precisando, né? No segundo tempo, o jogo começou morno Enquanto o Mirassol segurava o resultado O Palmeiras não tinha forças para reagir E o jogo ficou assim 6 para o Mirassol E 2 para o Palmeiras Foi para coroar o nosso grupo pela luta que a gente está tendo no campeonato Pela recuperação que tivemos, que foi um início difícil A gente estava acreditando desde antes da partida com essa vitória Porque sabemos da qualidade do nosso grupo OlhaINS E aí E aí